Princípios de 1945. A maioria das cidades alemãs, entre as quais incluíam Dresden, Berlim e Hamburgo, haviam sido completamente devastadas pela aviação aliada. Alguns meses mais tarde, em agosto, ocorreram os dois bombardeios atômicos sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, sendo estes os dois bombardeios mais conhecidos de todo o conflito. Enquanto que em cada uma daquelas cidades alemãs morreram entre 40 e 60 mil civis, em Hiroshima morreram 70 mil pessoas instantaneamente e em Nagasaki mais de 40 mil. Entretanto, houve outro grande ataque que foi esquecido e que acabou com a vida de mais de 100 mil japoneses, convertendo-o no mais mortal da história. Este ataque, que veremos neste vídeo, foi o bombardeio de Tóquio que aconteceu entre 9 e 10 de março de 1945. Antes de nos situarmos neste dramático evento, que acabou com a vida de mais de 100 mil japoneses, vamos recapitular brevemente o contexto da época. Para isso, retornaremos ao primeiro bombardeio da capital do Japão, que ocorreu no dia 18 de abril de 1942, como uma resposta ao que havia ocorrido em Pearl Harbor quatro meses antes. Daquela incursão, participaram 16 bombardeiros americanos B-25, que decolaram do porta-aviões USS Hornet para uma missão praticamente suicida. O principal problema era que os americanos não dispunham de nenhuma ilha próxima ao Japão de onde pudessem lançar este ataque, como se conquistariam anos mais tarde, quando capturaram Saipan e a ilha de Ivojima. Isso os obrigou a ter que transportar os bombardeiros em porta-aviões e fazê-los decolar a uma distância de 1.100 quilômetros do Japão, já que não tinham combustível suficiente para fazê-los retornar novamente aos porta-aviões, e estes, por sua vez, teriam que retornar às suas bases assim que os aviões partissem. Os bombardeiros americanos teriam que fazer pouso de emergência na China ou na União Soviética. Isso, claro, sem contar que poderiam ser abatidos pela artilharia antiaérea ou pela própria aviação japonesa. De qualquer forma, e apesar da dificuldade, o ataque foi concluído com sucesso e os aviões conseguiram realizar o primeiro bombardeio sobre a cidade de Tóquio, tomando os japoneses completamente de surpresa. Embora não tenha praticamente causado qualquer dano à cidade, aquele foi um grande golpe no moral japonês e teve grande simbolismo para os americanos. O ataque recebido em Pearl Harbor havia sido, enfim, vingado. Em seguida, começou uma gigantesca campanha de conquista de dezenas de arquipélagos que os japoneses tinham conquistado no Pacífico, tornando-se cada vez mais evidente que os nipônicos não eram páreo para os americanos no longo prazo. Um dos eventos mais significativos da campanha do Pacífico foi a vitória americana na Batalha das Marianas, durante o verão de 1944 e a captura de Saipan. A partir deste momento, os americanos já tinham bases para a decolagem de seus bombardeiros a aproximadamente 2.300 quilômetros de Tóquio. Isso coincidiu também com a entrada em operação dos famosos bombardeiros B-29, que tinham um alcance de cerca de 6 mil quilômetros, o que fazia com que as ilhas japonesas estivessem agora ao seu alcance. Embora até aquele momento, bombardeios pudessem ser realizados sobre o Japão com aviões decolando desde o norte da China, seria apenas a partir daquele momento que eles realmente abririam as portas do inferno para a população civil japonesa. Outro fato a levarmos em conta é que até aquela data, os americanos não estavam de acordo com os bombardeios indiscriminados sobre a população civil que estavam sendo levados a cabo pelos ingleses durante os últimos anos da guerra. Dessa forma, seus ataques eram considerados bombardeios de precisão sobre fábricas de produção militar ou outro tipo de infraestruturas. No entanto, foi a partir daquele momento que se optou por realizar bombardeios indiscriminados contra a população civil com a intenção de que seu inimigo se rendesse o mais rápido possível. Embora tenha dito antes que os bombardeiros B-29 já tivessem alcance para chegar ao Japão a partir das Ilhas Marianas desde 24 de julho de 1944, os caças ainda seguiam sem ter tanto alcance. Isso significava que os bombardeiros que realizariam tais ataques teriam que voar sem proteção, assumindo assim perdas potencialmente bem elevadas. Por outro lado, tinham a opção de voar a cerca de 9 quilômetros de altitude, onde os japoneses não poderiam abatê-los. Entretanto, a essas altitudes existem fortes correntes de ar que desviam completamente a trajetória das bombas, tornando praticamente impossível acertá-las sobre o alvo planejado. Assim, pois, sob a excusa de que era impossível atingir objetivos militares, durante o final de 1944, a estratégia mudou completamente e os americanos começaram a realizar campanhas de bombardeio sobre as cidades japonesas. Ademais, pouco a pouco, foram tomando ilhas que estavam mais próximas do Japão, como foi o caso de Iwo Jima, que caiu em março de 1945 e tornou um pouco mais fáceis a realização de ataques aéreos. Dessa forma, os caças da escolta, sendo estes principalmente os P-51, poderiam decolar de Iwo Jima e escoltar os B-29 que viriam desde o sul. Dito isso, resta-nos um último aspecto a analisar antes de expor o brutal bombardeio a que a cidade de Tóquio foi submetida, sendo esse o elemento que os bombardeiros B-29 lançariam sobre a capital do Japão. Este elemento foi o napalm, que foi inventado apenas dois anos antes por uma equipe de cientistas da Universidade de Harvard. Resumindo, o napalm é um geoincendiário capaz de aderir tanto aos edifícios quanto à pele das pessoas e que devora rapidamente tudo o que encontra. Dessa forma, já que a maioria dos lares japoneses será feita de madeira e tecido, o napalm era ideal para arrasar grandes áreas urbanas. As bombas nas quais o napalm é colocado são projetadas para explodir entre 3 e 5 segundos depois de atingirem o solo, o que garante que a explosão será produzida no interior das casas e não nos telhados. Finalmente, a temperatura alcançada por este geoincendiário é de até mil graus Celsius, de maneira quase instantânea, fazendo com que tudo em seu caminho derreta e se desintegre. Cada bombardeiro B-29 era capaz de carregar e lançar cerca de 1.500 bombas de napalm. Os primeiros bombardeios em grande escala sobre Tóquio, ainda com bombas convencionais, começaram em novembro de 1944, não sendo muito eficazes. No entanto, não demorou muito para que os americanos mudassem de estratégia e logo decidissem destruir a cidade com o napalm. De qualquer forma, estes primeiros ataques serviram para verificar que a defesa antiaérea japonesa era um desastre e não tinha capacidade para se defender dos bombardeios a grandes altitudes. Sem possuir radares, aviões, munição, abrigos antiaéreos e com a maioria das casas feitas de madeira, os civis japoneses logo saberiam o que era um inferno. Durante a tarde do dia 9 de março de 1945, enquanto a batalha de Ivojima chegava ao fim, uma esquadrilha de bombardeiros B-29 decolou das Ilhas Marianas rumo a Tóquio. Para poderem transportar mais bombas, removeram parte dos armamentos dos aviões e membros da tripulação que não eram estritamente necessários. No total, a quantidade de bombas com napalm que estes aviões transportaram para lançar sobre Tóquio foi estimada entre 450 e meio milhão. Devido ao fato de que naquele momento da guerra quase não haviam caças japoneses defendendo Tóquio, os bombardeiros desceram até uma altitude de 2 mil metros e começaram a lançar suas bombas alguns minutos após a meia-noite. As sirenes de alerta japonesas só começaram a tocar sete minutos depois que a primeira bomba caíra, que pouco a pouco foi acompanhada por mais de 1.600 toneladas de bombas napalm, que já haviam começado a devorar a capital. Desta forma, bairros inteiros começaram a ser consumidos pelas chamas enquanto mais bombas continuavam caindo. Meses antes, foram destruídas em Tóquio cerca de 350 mil casas para criar espaços vazios que funcionassem como grandes aceiros e evitassem assim que incêndios se propagassem, mas que desta vez não tiveram serventia. De maneira semelhante ao que ocorreu com os alemães, os japoneses foram forçados a usar adolescentes para tarefas na guerra, já que todos os homens que tinham já haviam sido enviados para a linha de frente. Assim, pois, era a população civil que mais uma vez sofreria todo o peso da guerra, que já não estava nos distantes campos de batalha no Pacífico Sul. Causaria isso um colapso do moral e uma desconfiança em relação ao governo e ao imperador japonês, como pretendiam os americanos? O bombardeio começou pelo sul da capital e, devido ao forte vento que soprava rumo ao norte, o fogo logo começou a se espalhar por grande parte de Tóquio. Devido ao fato de que durante o bombardeio as bombas caíram ao longo de uma área muito dispersa, a muitas pessoas foi impossível escapar, e estas morreriam por serem cercadas pelas chamas. Os abrigos antiaéreos revelaram-se inúteis, já que não estavam preparados para esse tipo de ataque com napalm e a maioria das pessoas que estavam em algum lugar no subsolo morreram da mesma maneira, queimadas ou asfixiadas. De nada serviram, tampouco, os edifícios de concreto, uma vez que as altas temperaturas do exterior ultrapassaram em muito os mil graus e fizeram com que o interior destes edifícios virassem verdadeiros fornos. Assim, pois, toda uma série de ações desesperadas foram tomadas aquela noite para tentar escapar das chamas, que na maioria dos casos não serviram para coisa alguma. Como último caso a ser comentado, muitos civis de Tóquio se afogaram no rio Aracaua, que atravessa Tóquio, por não conseguirem nem mesmo chegar à sua superfície. Finalmente, quando o sol nasceu durante a manhã do dia 10 de março, os sobreviventes puderam ver o resultado do monstruoso bombardeio. 25 quilômetros quadrados da cidade estavam completamente destruídos e em todos os lugares haviam corpos carbonizados e irreconhecíveis. Mulheres, homens e crianças morreram aos milhares. Durante aquela manhã, um fotógrafo, por sua própria conta, se encarregou de registrar aquilo que restava de Tóquio, embora essas fotos nunca fossem publicadas em território japonês para tentar esconder o ocorrido. Foi também durante aquela manhã que se tentou realizar o trabalho da identificação das vítimas, o que foi impossível na maioria dos casos. Estima-se que 100 mil japoneses perderam a vida durante a madrugada do dia 10 de março, embora existam aqueles que elevem esta cifra para mais de 150 mil. Ademais, um milhão de pessoas ficaram desabrigadas. Independentemente de um número ser maior ou menor que o estimado, as vítimas deste bombardeio superam as de Hiroshima, Nagasaki e também as de qualquer bombardeio na Alemanha. Por outro lado, os Estados Unidos perderam, por diferentes motivos, apenas 14 bombardeiros, fazendo com que o saldo daquele ataque fosse-lhes deveras positivo. O bombardeio do dia 10 de março foi o primeiro de uma série de ataques às cidades japonesas que tiveram resultados semelhantes e acabaram com a vida de centenas de milhares de pessoas e com enormes áreas urbanas que restaram completamente destruídas. Numa tentativa de levantar o moral, o imperador Hiro Ito visitou as ruínas de Tóquio, ficando completamente horrorizado. E agora era preciso acrescentar o fato de que o exército japonês já não tinha capacidade nem para defender seu território. Depois da sangrenta batalha de Okinawa, que acabou em termos práticos durante o final de junho de 1945, o passo seguinte que o exército americano teve que executar foi o assalto às ilhas japonesas. Embora isso nunca tenha acontecido, uma outra série de pesados bombardeios foi levada a cabo durante aquele verão até que durante os primeiros dias do mês de agosto foram lançadas duas bombas atômicas. Finalmente, em 15 de agosto e depois de ter sofrido também um ataque da União Soviética na região da Manchúria, Hiro Ito anunciou, enfim, a capitulação do Japão. E aí E aí Obrigado.